Disparos de arma de fogo efetuados na cidade de Jequitinhonha assustaram os moradores de um bairro. Segundo o boletim de ocorrência, o alvo dos criminosos era um homem de 25 anos que foi baleado no bairro São Miguel. O repórter Fantônio Peixe está de volta aqui ao vivo e tem detalhes. Ô Fantônio, teve prisão nessa ocorrência aí, meu amigo? Tripla prisão, Nicometes. Três pessoas foram presas com idades de 18, 19 e 23 anos. Vamos lá, por que elas foram presas e a polícia conseguiu apreender esse revólver com munições? Isso depois de perseguição. Vamos lá, história. Um cidadão, ele teve um desentendimento com uma mulher que é irmã de um dos envolvidos. E após esse desentendimento, o que consta que a motivação do crime seria vingança contra o cunhado que teria agredido a irmã de um dos envolvidos, A partir daí, ela contou o caso e eles foram atrás do cidadão, efetuaram um disparo de arma de fogo contra ele. Felizmente, Nicometes, o tiro pegou de raspão na barriga da vítima e em seguida, aí a polícia foi acionada. Injectionha. Veja bem, Injectionha. A partir daí, procura aqui, procura ali, um carro, uma moto, onde é que estão essas pessoas, três pessoas e um carro. Aí começaram a surgir as informações. O Curió cantou a todo momento e foram passando as informações. Foi armado aquele cerco e bloqueio para todas as cidades, circunvizinhas da Injectionha. E aí, na entrada de Almenara, durante um bloqueio, os militares visualizaram o carro com os três suspeitos. Foi dada a ordem, eles desobedeceram, passaram pelo bloqueio. A polícia foi atrás, fez aquele acompanhamento, até que o cidadão, o motorista, se viu impedido de prosseguir na fuga. Ele parou e aí os três foram presos. Então, essa é que é a situação, Nicometes. Desse cidadão, no local, eles depararam com esse rapaz de 25 anos, a vítima, felizmente, não teve ferimentos mais graves.